Fala galera, bem-vindos, estamos aqui com mais um vídeo de Sarturais Santos e hoje, nós estamos jogando Snake Hill aqui, eu estou dando no carro aqui, é bom gravar dentro do carro né, vamos fazer vídeos no YouTube assim, eu voltei com o Snake Hill, esse personagem é muito difícil de desbloquear cara, eu desbloqueei ele, você desbloqueia as cobras fáceis? Ou comprando com seu cartão, ou você fazendo as missões que tem que fazer, que é para poder desbloquear os bichos aqui, desbloqueia ele com pontos ou matando algumas cobras no total, não sei, fecha, aí eu vou morrer, vou morrer, estou sentindo que eu morrer em primeiro lugar, não! Nossa, esse fantasma é muito chato né, ah, matou o cara em primeiro lugar, não vai roubar meus pontos? Até o céu ouviu, o céu ouviu, e ele nem pegou nada Cadê ele? Vou matar esse cara aqui, toma Não, vai roubar meus pontos, pode ficar aí na sua Vem aqui Nossa, esse jogador é muito ruim cara Nat Toma, não vem passar de mim não, que se não acontece essas coisas Vai Pegar esses pontinhos aqui Ah, agora você vai ver Não vai, e agora? Sai aí, sai aí Sai aí, vai, sai Sai, vai Ah, tá doido Eu joguei aqui É muito mentiroso Capricórnio Ué, Capricórnio Ele botou esse nome aí Para com meus meus pontos E agora? Como você vai fugir? Vai 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 logo sua cobra Vai Vai sair isso Toma Zabita Nossa, tem pontos aqui Comi os pontos dela Vem aqui E agora? Como você vai sair daí? Como que você vai sair daí? Olha Ele se matou Essa cobra aqui Do robô Quarto desbloqueei Numa partida Completando Vários pontos Ah, já pegou os pontos? Ele nascer aqui Eu tô ótimo no jogo Gente, eu fiz também um jogo De ser o melhor predador Como assim melhor predador? Sendo o melhor card De primeiro lugar Ele me dando Várias cobras Numa partida Eu matei 75 cobras Num jogo Meu do boco É uma cobra Massa Ih, tá com invencibilidade Vem tango Vem tango Vem tango Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu vou deixar o seu poder acabar E você vai morrer Ah, véi Ele vai Eu já trovei um cara Com invencibilidade Sabe o que que eu fiz? Olha ele comendo meus pontos Vai cair Não pode comer meus pontos Com essas bolinhas aqui Que eu deixei Caraca, esse cara é muito Maldoso Esse cara aí Vai entrar aí mesmo? Ou vou matar um androide Ih, já se matou Mano, os cara Tá se matando aí Nem é justo Nem é justo Nossa, quase morri Que isso? Ah, fica aí Trovei a cobra Vou matar uma cobra aqui Eu vou deixar sem comer Matar do lado de fora Porque do lado de dentro E agora? Matar essa cobra aqui Dois mil Ah Tô com Nossa senhora Muitos pontos E aí, gente Vocês estão gostando, né? Se tiver gostando Vou dar muita Vocês vão ganhar um prêmio De vídeos Assim, né? Oh Opa Ele tá querendo roubar Os pontos Eu quero na verdade Vai se morrer Vai morrer Nossa Que isso? Olha aí, ó Tá vendo? Não pode correr assim Não, fio Senão vai se matar Guarda, não tem pra onde correr Ele já se matou Olha, essa cobra aqui Que eu desboquei Matando 75 cobras Num jogo Essa cobra aqui Parece Demetion Tá travando meu jogo Que isso, cara? Olha, tá bugando minha cobra Jogo bugado, cara Sai daí Na moral Os caras estão muito ótimos Vou matar esse cara aqui Olha, ele corre Ah, você corre, né? Então fica aí Vai, fica aí Vai dar ruim pra você Vai Duvido você sair daí Toma Vou matar esses dois aqui Não vai roubar Não vai roubar Doidão O cara quis Vou matar o ciborgue Toma Provar pra cima Vou pegar os pontos Os caras pegam os pontos É correndo Não sei como que eles fazem isso Nossa Ah, eu sei sim Mas só apertando se acerta Que você corre mais rápido Vou ficar atrás desse cara Pra assustar Ih, vai se matar Vai se matar Vai se matar Vou fazer isso Vou matar esse cara Nossa Quase que eu matei O robô Espero que tenham gostado E tchau 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 Tchau